Vani Music Ei, baby Fala na minha cara que we love and not today Ei, baby Não procura a culpa do seu love acabou Ninguém ganhou nada Eu e tu perdemos nesse fight, oh Ninguém ganhou nada Sou orgulho que está a bater palmas nessa hora Não estás a ver que a solidão está a festejar agora Não estás a ver que a solidão está a festejar agora O shimamame Sinto a tua falta, boo Não estrago nada Te quero de volta, boo Na verdade eu nunca te esqueci, boiame 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 Ainda tem amor aqui, boiame Não te esqueci, não aprendi nesse sumário Burbuletas ainda reviram meu estômago Sargentário Capricórnio Sargentário Capricórnio Desenhei minha vida contigo Desenhei minha vida contigo Te esquecer, juro, não consigo Nossas diferenças só causam saudade E o que mais me atormentem Falta a tua vibe, o shimamame Sinto a tua falta, boo Não estrago nada Te quero de volta, boo Na verdade eu nunca te esqueci, boiame 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 Na verdade eu nunca te esqueci Boa noite